Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Marçal aqui falando sobre o concurso PEMERG, soldado, candidato, pede indenização de 2 milhões. Seja doendo o like, tira a notificação, chega mais. Só fechar aqui. Bom pessoal, esse concurso tá dando o que falar, concurso da PEMERG. O candidato do concurso entrou com a ação na justiça após decisão pela anulação das provas. Ele pede a indenização de 2 milhões por danos morais. Ele alega irregularidades na condução do processo seletivo, como as denúncias de consulta durante a prova e a ausência de questões acerca dos conteúdos presentes no edital. Palavras aí do advogado. Nosso cliente investiu tempo e recurso para se preparar para esse concurso. Ele acreditava que o processo seria conduzido de maneira ética e justa de ser o advogado. A decisão de anular as provas foi anunciada pelo governador do Rio de Janeiro. A PEMERG já abriu até um processo administrativo contra a IBAD por conta das irregularidades na aplicação da prova. Foram diversas, pessoal. Desde a consulta aos celulares, conversa em sala de prova, horário. Horário é diferente do início de provas. Tem candidatos aí que alevam que teve localidades que as provas começaram às tardes. E a situação é complicada. Fora outros... Alguns candidatos foram até detectados, fazendo ali o uso inapropriado do celular durante a prova. Mas tem outros também, pessoal, que estão falando aí que fizeram consulta, ficaram quietinho. Quietinho. Então é uma situação que saiu realmente fora do controle. A gente sabe que o concurso da PEMERG movimentou multidões. Galera investindo tempo, dinheiro. Dinheiro concurso, materiais, deslocamento, alimentação. Isso tudo gera gasto. Né? Dinheiro gasto. E é uma situação que... Complicadíssima. Vai ter aí as reaplicações das provas. Só não sabemos quando será. Vamos estar aguardando. Vamos estar aguardando. Eu já até falei aqui. O pessoal... Estudar. Continuar na pegada. Tem concursos alternativos que é interessante, galera. Estudando. Ah, Rorimar não tomou cabeça pra estudar. Pô, pessoal, aí... Aí é de cada um. Beleza? Aí é de cada um. Tem alguns concursos aí interessantes que estão pagando até bem. Que seria interessante pra você participar. Vá lá. Só pra você dar o seu melhor. Tá bom? Teve também uma audiência da LERJ. Falamos aqui sobre o assunto. Conforme você também acessa lá o site da LERJ também, no canal do YouTube. Contou com a presença de deputados e candidatos para discutir a anulação das provas. O IBAD se mostrou favorável à continuação da seleção. A banca não compareceu ou enviou o representante. Porém, encaminhou uma nota à comissão afirmando que os casos foram isolados e não impactaram no resultado do exame. Então, vamos aguardar. Vamos ver no que vai acontecer esse evento, esse processo. Que eu sei que é muito chato, dando o que falar. As provas, o conteúdo programático da PMERJ, foram 50 questões. Eu creio que você ainda deva se lembrar, né? De uma portuguesa, matemática, noções de direitos humanos, noções de direito administrativo e legislação aplicada à PMERJ. E noções de direito penal e processo penal. Claro que, mas aquela curiosidade de ver, ao menos, um número ali de candidatos que acertaram, que gabaritaram a prova, com certeza é um número muito significativo, bem acima do normal. Então, poderíamos tirar a conclusão de que, de fato, todo mundo falando, pessoal, que teve gente que colou na prova. E quando teve esse debate lá na LERJ, a galera falou que poderia ser manipulado os vídeos e tudo mais. Que o concurso não poderia ser anulado, aquela coisa. Então, foram discussões, foi até de uma forma tranquila esse evento que teve, né? O analógico, os candidatos e autoridades parlamentares, assim como também teve autoridades militares ali na localidade. Mas, teve alguns momentos de pessoal deixou a emoção falar mais alto, mas assim, correu tudo bem. E é isso, gente. E é isso. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa atitude do candidato, que é ganhar 2 milhões por indenizações. E vamos aguardar. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui.